Emanuel Even, Sete Filmes e WS Produções e Júnior Bebidas a apresentar. Sexto Craibas Tuning, dia 26 de agosto, domingo. Mega apresentação de motos. Encontro de equipe. Muito som automotivo. Rebaixados e tunados. Medição fica por conta da V8 Eventos. E mais, mega show com Lavacar Mulher Mamão. E mais, apresentação da equipe Kamikaze. Local Craibas, campo da baixada saída para a Folha Miúda. Informações 82, 999861384.